Mas como que você fortaleceu esse contato com os jogadores, assim? É uma coisa que, ah, eu imagino que tá lá os caras no vestiário, tipo, ó, corta com o fulano lá. Corta lá com o fulano, vai lá. Ou foi algo que você procurou, tipo, como que aconteceu isso? Cara, então, eu, na época, tinha, na época que eu comecei a atender os jogadores de futebol, tinha um barbeiro no Caissara que cortava muito o cabelo dos jogadores. E, cara, eu era fãzaço do cara, fãzaço mesmo, de ir lá cortar cabelo com ele e tal. Ele sabia que eu era fã dele e tal. E, tipo, eu tava aqui e ele tava aqui, tipo, na minha cabeça. Nossa, velho, eu quero um dia ser aquilo ali, mano. Eu quero um dia ser aquilo ali. Eu lembro que meu corte era oito, o dele era dezoito. Caraca, mano, enquanto eu corto um, ele... Enquanto eu corto dois, ele corta um e tal, ganha mais do que eu e tal. E aquilo, assim. Eu lembro que nessa carta que eu falei com vocês que eu escrevi, eu escrevi que eu queria atender todos os times de futebol, cara. Saca? Eu tinha atendido um jogador. Eu não pedi pra ninguém me apresentar jogador, eu não pedi pra ninguém, tipo, assim, oportunidade. Me indica lá. Me indica lá. Nunca falei isso com ninguém, cara. Eu tava lá trabalhando, né, ali no Padre Ostaque ainda. Aí chegou um monza azul. Aí eu falei, que monza é esse? Um monza... Enfim, um monza. Aí desce um cara com uma criança. Aí eu falei, legal. Aí eu cortei o cabelo do cara, cara, mó gente boa e tal. E, cara, eu achava que esse menino era filho dele. Um cara de bermuda, assim. Eu falei, cara, quantos anos tá seu filho? Só tem ele? Não, não é meu, não. Esse é filho do Márcio Araújo. Jogador do Atlético. Era volante do Galo na época, né? Em 2009 ali e tal. Eu falei, que legal, cara. Eu... Quase que eu falei assim, porque eu não entendia muito de futebol. Quem que é Márcio Araújo? Eu falei, deve ser algum famoso, né? Fio do Márcio Araújo, né, e tal. Falei, caramba, velho. E não dava nem pra dar um Google, nem nada e tal, né? Aí ele falou assim, não, depois eu vou trazer o Márcio aqui e tal. Eu falei, não, cara, traz sim. Vai ser uma honra atender o Márcio aí. Sem saber o que era o tal do Márcio, velho. Aí, beleza. Terminei o corte de cabelo e tal. Ele foi embora. Aí eu fui pra internet, né? Quem que é Márcio Araújo? Ele falou, volante do Atlético. Eu falei, ah, que doido, cara. Cara, 15 dias depois, ele chegou com o Márcio, a esposa e o menino. O rapaz que levou a criança era a segurança do Atlético. Só que fazia uns rolê pro Márcio e tal. E aí eu comecei a atender o Márcio. E depois foi pro Renan Oliveira, Renan Ribeiro, não sei o que. Boca a boca. Cara, e foi essa loucura aí, velho. Dos mais famosos, assim, eu atendi o Messi duas vezes. Atendi o Neymar três vezes. Atendi o Cristiano, o Ronaldinho, né? Ronaldinho Fenômeno. Não, Fenômeno não. Ronaldinho. Ele tava no galo aqui, é. Atendi ele o tempo todo que ele ficou aqui. Tirava as pontas daquele cabelão dele e tal. Quanto você cobrou do Neymar a primeira vez ou não cobrou? Cara, aí que tá, velho. Tipo uma estratégia. É... Quanto que eu poderia pagar pra cortar o cabelo dele? Acho que a pergunta deveria ser essa. Ah, nó. É visão, cara. É. Sim. Não é porque o dinheiro dele é melhor do que o do outro ou diferente. Não, gente. Não, mas, por exemplo, quando eu terminei de cortar o cabelo dele a primeira vez, ele falou, quanto que é, Elias? Falei, pô, cara, é uma honra sem tamanho estar aqui, pô. Tirei uma foto contigo e tal. Eu quero postar essa foto pra você deixar. Eu não quero te cobrar. Velho, eu não ia conseguir a tesoura. Mas eu tava assim no dia do mestre. Minhas pernas tremiam, o beiço tremia aqui, ó. Eu ficava meio nervoso. Você tem a ponta da orelha. É, a ponta da orelha. E aí eu falei, cara, eu não quero te cobrar. E aí ele falou, não, cara, que isso, trabalhador é de seu salário. Eu atendi ele dentro do Minas aqui. Aí eu vi que eu atendi ele e o André. Você lembra do André Bebezão que jogava no galo? Não. Vocês lembram? Não. André Bebezão e tal. André Balada, né, que esses caras falam. Gente boa pra caramba e tal. Aí eu atendi os dois. Aí quando eu tava indo embora, aí eu lembro direitinho, cara. O Neymar veio com as notas de 50. Eu falei, não, Elisio, toma aqui. Aí eu peguei. Aí tinha 400 reais. Na época meu corte era 18 reais. Imagina se eu tivesse cobrado. Ia ser, cara, os dois cortes aí, mais uma gasolina, sei lá, 60 contas. Ele me deu 400 reais sem eu cobrar. Eu aceitei. Não, cara, eu quero que você acerte. Eu falei, beleza. Saindo do Minas, tava chovendo pra caramba, eu postando a foto no Facebook, né? E ele deixou tirar foto? Deixou outro? Não, pode postar de boa. Começou até me seguir na época. Aí depois parou. Neymar, volta pra me seguir, cara. Porra, sacanagem. O que que eu fiz, cara? Aí, velho, eu lembro que eu postando a foto, cara, dirigindo um unim que eu tinha e tal. Postando a foto, assim, chovendo, na Cristiano Machado ali. Aqui, né, na verdade. Bem pertinho. É, bem aqui pertinho. Aí o semáforo fecha. Bati na traseira de um Livina, cara. Meu Deus, o perrengue pra atender Neymar. Aí desci do carro, chovendo assim. Oi, irmão, foi mal. Ô, cara, eu acabei de cortar o cabelo, cara. Acabei de cortar o cabelo do Neymar e tal. Nossa, que doido, irmão. Que doido, que doido, que doido. Cara, aí fizemos até uma amizade ali. No outro dia fui lá com o cara na oficina e tal. Mas eu bati o carro, assim, que eu acabei de cortar o cabelo dele, velho. Tão empolgado, né, e tal. Nem vi problema. Já desci todo empolgado, assim. Bom, e Messi? O Messi foi em 2014, a primeira vez. Copa das Confederações. Copa do Mundo. Copa do Mundo, foi o Mundial. Eu já atendia na Cidade do Galo desde 2009. Então, pô, eu já tinha cinco anos lá dentro de relacionamento com o clube, né, e tal. E eu sempre fui um cara, velho, que eu nunca pedi nada pra ninguém, velho. Tipo, eu nunca pedi uma camisa de futebol. Eu devo ter umas 20. Tudo assinado, autografado, luva, chuteira, short e tal. E aí, cara, quando a seleção pousou aqui, eu liguei pro Carlos Alberto, que era diretor de futebol na época e tal. Eu falei, Carlos Alberto, cara, eu nunca te pedi nada, cara. Mas eu queria te pedir, se eles precisarem de barbeira, e se você me dá um toque, eu baixo aí, rapidamente, você sabe que eu tô aí toda semana e tal. Não, Elisa, pode deixar que eu te dou um toque aí e tal. E aí, cara, meia hora depois ele manda mensagem, ou me liga, se eu não me engano, e tal. Eu falei, Elisa, vamos precisar aqui, duas horas, você consegue vir? Eu falei, opa, tô aí. Aí fui lá 13 vezes em um mês. A seleção ficou aqui um mês, eu fui 13 vezes. Eu cortei o cabelo do Messi na 13ª vez, cara. Na última vez ele cortou o cabelo pra ir pra final lá, né? Foi final, Argentina e não sei o que lá. Argentina e Alemanha, não foi? Alemanha, Argentina e Alemanha. E aí, cara, foi surreal, assim, sabe? Porque foi uma oportunidade tanta, né, velho? Aqui ele sabe tudo quanto é jornal. E ele é de boa, tudo aquilo. Eu tinha assessoria de imprensa, né? Mandei pra assessoria e falei, cara, dispara isso aí pra todo lado. Ele é super de boa, cara. O Messi pagou? Não, também não. Mas assim, ele não. Mas a AFA, que é a Associação de Futebol Argentina, acho que é um negócio assim, eles me pagaram no final. Jura? Por exemplo, eu não exigi dinheiro, não exigia nada, gente. Tipo, cara, eu não vejo isso como dinheiro, como, sabe? Eu acho que o network, cara, acho o network ser interessante e não ser interesseiro, sabe? E aí eu chegava lá, prestava um bom serviço, não falava de dinheiro, pedia só pra tirar uma foto, não ficava pedindo o cara pra fazer vídeo, pra fazer merchan nem nada. Por isso que eles gostaram. Em 2019, me chamaram de novo. Pousou no Brasil, chamou o Elias. Eu falei, opa, tô aí, cara. Aí fui lá pra Bahia e tal. Não cobrei nada de novo, não cobrei passagem, não cobrei hotel, não cobrei comida, não cobrei nada. Entende? Então, assim, fica uma porta aberta, né, cara? Acho que se você... Imagina se eu fosse interessarão pra caramba. É que o próprio jogador deve barrar, né? Você chega lá e fica, ô, me dá uma camisa autografada, assina aqui. Pô, eu tirei uma foto do lado do cara, cortando o cabelo do cara. Quanto que vale isso, velho? Se você for contratar uma mídia, você mexe com isso, quanto que vale um negócio desse? Mídia espontânea, gente. E ele me autorizou, ele, não, pode postar e tal, tranquilo. Sem problema nenhum e tal. E quem corta o seu cabelo? Ah, eu tenho 70 caras que tá à minha disposição lá, né, cara? Mas eu tenho sempre um que corta mais, dois, na verdade, que é o Gustavo e o Cadu, que são meus brothers lá. Que trabalham, não sei lhe. Trabalha com a gente lá. É, pô, não vou lá não, concorrente, cortar, né, cara? Vai de nem entrar em outro. E corta o cabelo. Olha só, mas sua relação com seus irmãos... Perfeito, cara. É bênção demais. Quem perguntou aí? É muito bonzinho também. Oi? Alguém perguntou aí, se você paga. Eu, pior que pago, cara. Pior não. Melhor, né? Eu saio na recepção, eu termino de cortar o cabelo e vou lá na recepção e pago. Eu tirei a foto do comprovante essa semana, eu queria ter postado, mas eu pago. Normalmente, normalmente. Mas pra honrar o cara mesmo, entendeu? É o trabalho dele, gente. Quando me atender em casa, eu faço o Pix diretamente pra conta deles e tal. Eu sempre gosto de fazer isso. Eu acho que, pô, o cara vive disso, né, velho? Ele tá deixando de ganhar pra me atender, entendeu? Então, eu sei que ele pode fazer isso pra mim, mas eu também posso fazer isso pra ele. Então, acho que é... Agora, deixa eu falar de um negócio que eu achei muito legal. Já que a gente...